Saudações, investidores. Bitcoin agora votou a 58.780 dólares. Bitcoin que continua tentando romper a resistência em 60K. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar o Price Action para você, te mostrando um padrão gráfico que, quando rompido, pode definir a tendência para os próximos dias. Seja para a gente romper os 60 e a máxima histórica, ou para a gente ter uma correçãozinha um pouco mais forte. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, estou com alguns problemas técnicos hoje. A luz está acabando toda hora. Então, hoje vai ter que ser um vídeo mais rápido, tá bom? Eu vou começar no 4 horas aqui para vocês, para relembrar a situação do Bitcoin. E depois eu vou chegar em tempos gráficos menores para mostrar justamente o padrão gráfico que eu estava falando, tá? Essa decisão aqui pode mostrar para a gente dar uma grande dica dos próximos passos do Bitcoin. Além disso, hoje eu também quero mostrar para vocês o TRDR, os nossos indicadores de sentimento, o Trading Light também, com algumas constatações legais sobre instituições e ordens no book. E falar um pouco sobre o S&P 500, que subiu mais de 1% hoje e está acima dos 4 mil pontos. Então, vamos lá. Eu compartilho a tela com vocês aqui e quero começar falando um pouquinho do Bitcoin. No Bitcoin, no 4 horas, a gente consegue enxergar que a nossa tendência ainda é muito clara de alta, tá? Na verdade, eu só vejo problemas nessa tendência para a gente perder essa região de antiga resistência aqui entre os 57 mil dólares e os 55 mil e 500, tá? Se a gente perde essa região, aí sim a gente pode começar a pensar numa baixa do Bitcoin. Por enquanto, a tendência continua de alta e eu vejo sim que, se a gente não tiver um grande problema no S&P, a gente vai discutir sobre isso, a tendência é que o Bitcoin continue a alta, tá bom? Porém, abaixando um pouco mais o tempo gráfico, a gente pode ver que numa hora a gente está formando um padrão bem volátil aqui, né? O Bitcoin está mó doido, está indo, tentando romper os 60, depois vai nos 56, depois volta nos 59, 500, cai de novo para os 58, está bem volátil aqui. E, para mim, a gente acabou por formar um triângulo simétrico. E esse triângulo simétrico aqui pode definir a tendência para os próximos dias. Nesse momento, eu destaco para vocês algumas zonas de resistência e suportes importantes, tá bom? Primeiro, resistência. Região dos 59.400 e a própria região dos 60 mil dólares, tá? Rompendo os 59.400, para mim, já é um sinal de força significativo para a gente conseguir romper os 60. Mas, como a gente está tentando e não está conseguindo romper os 60, uma confirmação maior para a máxima histórica seria esses 60 mil dólares. Fando de suportes, eu consigo ver basicamente aqui alguns, tá? Primeiramente, essa região dos 58.500. 48.500, a gente não consegue fechar candles abaixo dessa região, já há algum tempo, tá bom? Então, é uma região significativa para mim. Outra região que a gente testou hoje, teve muita liquidação lá na região dos 58 mil dólares. Se a gente perde essa região, talvez a gente tenha uma correção mais significativa para testar o fundo abaixo dos 57 mil dólares aqui, tá? Então, tomem cuidado com esse triângulo, tá? Ele pode fazer o Bitcoin ter uma correçãozinha aqui, para aí sim, quem sabe, romper para alta, tá? Mas, se a gente corrigir aqui, como que a gente vai saber se ele vai conseguir romper? Aí, é só olhando na hora, é só analisando os indicadores técnicos e, principalmente, de sentimento, né? Porque uma coisa muito importante nos indicadores de sentimento, que eu sempre tento passar para vocês, investidores, é que eles não são indicadores estáticos, né? Eles não são indicadores que tentam prever o futuro e fecham os olhos para o que está acontecendo no mercado, não. Agora, segundo, nós temos atualizações de sentimento e as nossas tomadas de decisão têm que ser baseadas nessas mudanças que os indicadores fazem. Isso talvez seja o que eu mais gosto da análise de sentimento. Ela não tenta prever o futuro, ela não faz muita prospecção, não. O que ela faz é interpretar os dados no presente e como esses dados estão se comportando ao longo das nossas tomadas de decisão, correto? Então, muita atenção, vamos ver se romper isso para baixo, se os indicadores de sentimento mostram o compra ou se eles mostram que a correção vai continuar. Continuando um pouco mais aqui e indo já falar um pouco sobre o S&P 500, tá? O S&P 500 que rompeu a máxima histórica e, enfim, deu uma distanciada desses topinhos aqui. Algo que pode fazer o Bitcoin cair é o S&P vir aqui despencar, tá? Se a gente continuar indo para a máxima, igual a gente está fazendo, a chance do Bitcoin romper a máxima nas próximas semanas e dias é muito alta, tá? Então, olho no S&P, se a gente continuar alto, basicamente tudo aí vai continuar subindo e o Bitcoin não é diferente. Continuando, então, e olhando aqui um pouquinho dos nossos indicadores de sentimento. Vamos lá. Os indicadores de sentimento estão bem confusos nesse triângulo, tá? Por quê? Porque, basicamente, no triângulo que a gente está formando, a gente tem que o long-short ratio não está fazendo muita coisa, ele basicamente está ficando aqui entre os 2.5 e os 2, tá? Então, apesar de a gente estar agora nesses 2.3, isso é um valor elevado, assim, falando basicamente no número, né? Ter 2.3 longs para cada short, é algo assim que a gente já está meio que acostumado, né? Com a nossa bull run. Então, isso aqui não pesa tanto para mim a favor ou contra a tendência. O que vai pesar? Vai pesar a partir de uma tomada de decisão nesse triângulo, como esse indicador vai se comportar. Se a gente rompe para cima e o nosso long-short ratio despenca, opa, máxima histórica pode estar por vir. Se a gente rompe para baixo e ele aumenta aqui, opa, mais correção à vista, tá bom? Então, muita atenção, olhe sempre o contrário aí, que o preço vai fazer e o long-short ratio, tá? Se isso acontece, pode ser uma grande confirmação ou para você entrar num long nesse rompimento aqui ou até, quem sabe, num short, né? Apesar de que entrar num short não é tão bom, igual seria um long, por quê? Porque a gente está em tendência de alta aqui em tempos gráficos maiores. Então, lembre-se, a tendência é sua amiga. Então, se romper para cima, com certeza, é melhor para a gente e a gente tem uma maior probabilidade de sucesso. Tranquilo? Falando um pouco ainda desse triângulo, né? Indo um pouco mais para análise técnica. Por que você sempre vem, eu colocando aqui, esses padrões gráficos, né? O que que significam esses padrões gráficos? Por que eles são extremamente significativos quando a gente vai fazer uma operação? Porque repara aqui, um padrão gráfico, ele nada mais faz do que mostra para a gente muito claramente onde as pessoas compraram e venderam. Concorda comigo que, se a gente rompe aqui para cima, a gente não tem muita resistência aqui. e acaba que a gente vai ter muito suporte abaixo, em compensação, se a gente rompe para baixo aqui o nosso triângulo, repara que a gente vai ter muita resistência acima e não vai ter tanto suporte assim abaixo. Então, os padrões gráficos, ele basicamente mostra para a gente sem muita subjetividade onde as pessoas estão presas e onde você pode se aproveitar dessas pessoas olhando o VPVR. Porque, lembra, se a gente rompe para cima aqui e esse tanto de gente presa fica aqui, o que que vai acontecer se o preço voltar aqui? Essas pessoas vão começar a sair no 0x0 ou com lucrinho criando uma demanda que não vai deixar o preço voltar a cair. Isso, pelo menos, em probabilidade. A mesma coisa serve para baixo. E rompe para baixo, começa a voltar aqui, o que que as pessoas que estão presas vão fazer? Vão começar a sair num lucrinho, vão começar a vender no 0x0 criando uma oferta que não deixa o preço ultrapassar, obviamente falando em probabilidade. Ou seja, toda essa questão de padrões gráficos nada mais nos mostra uma constatação simples de suporte e resistência onde as pessoas estão presas e com o VPVR Volume Profile você consegue ver isso de uma maneira perfeita. Por isso que a gente usa sempre o VPVR e esses padrões gráficos. Espero que tenha ficado claro. Continuando aqui agora e falando, por fim, do Trading Lights. Vamos mostrar para vocês aqui um pouquinho dessas ordens e onde elas estão posicionadas. A gente basicamente aqui nesse momento, deixa eu até deixar um pouquinho mais claro aqui para a gente ver essas ordens. A gente tem algumas ordens nessa região dos 58 mil e 258 mil dólares. Ou seja, sei que aqui é uma região significativa, sei que é uma região que o preço está tentando se manter acima. Se perder aqui, provavelmente a gente tem uma correção maior. Ou seja, o Trading Light aqui está confirmando os nossos suportes da análise técnica. Além disso, ele também aparentemente confirma aqui para cima as zonas de resistência que a gente falou. Primeiramente, os 59 mil e 400 que está aqui e a região dos 60 mil dólares. Então, o Trading Light e onde as instituições estão se posicionando está muito parecido basicamente aqui com onde a gente está interpretando como suporte e resistência. Eu sempre gosto de fazer isso no Trading Light, ver se as instituições também consideram aquela região uma região importante. Seja para elas manterem o mercado ali, ou seja, para elas acumularem ou distribuírem. Tranquilo? Então o Trading Light confirmando essa zona só mostra que são as zonas mais importantes ainda. Beleza, investidores? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço.